Filhotinho lindo. É brincadeira o negócio desse, hein, bicho aí? Olha o olho dele, cara, o olho meio azulado. Olha, ele quer brincar, parece, ó. Ele tá aqui, a mão dele tá tudo certo. Deve tá. Se tiver, nós estamos perdidos. Nós estamos mortos. Muita gente vem marcando nesse vídeo pra saber se é um filhote de onça pintada ou de jaguatirica. Aliás, continue marcando todos os vídeos que você vê. Na verdade, não é nem de onça pintada nem de jaguatirica. Isso é de uma onça parda. Ele é pintadinha depois de ficar marrom quando tá adulto. Vamos ver uma filhote de jaguatirica. Isso que eu comprei daquele amigo teu, que eu dei uma novia e voltei de 250. Aquele rapaz que tu falou que é cigano, amigo teu. Que raça que é ele mesmo. Ele falou que é gato de raça, assim, a mês. Rapaz, eu tô ficando preocupado. Esse gato tá crescendo demais e ficando assim nervoso, agressivo. Não como rato de jeito nenhum. Tá comendo as minhas galinhas, meus frangos. E ontem ele pulou na minha sogra, moço. Minha sogra vinha vindo ontem com uma bacia de manga na cabeça, moço. Esse gato escondido dentro de uma noite de chapim santo. E ele pulou no pescoço dessa velha e fez... Ó, essa aqui é uma pantera nebulosa. Não é onça, nem jaguatirica, nem gato, nem nada disso. Nem onça parda, tá? Então é outro animal de outro continente. Vamos ver o outro. Isso aqui, ó. Volto a repetir. Esse é onça parda. Repara que o filhote, ele é pintadinho. Mas depois ele vai ficando no marrom, não é um adulto. E ó, um tá até com medo, ó. O outro tá seguindo o cara. O que eu encontro aqui? É doido. Mas a mãe tá por perto. Rapaz do céu. O filhotão de onça pintada. Onça parda. Que loucura, eu nunca vi isso. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui uma onça pintada. Valente, rapazinha. Brutona. Vamos vender essas contas aí. Ah, por graça. Vai mesmo. Você é um filhote. É bravo aí, rapaz. Olha a bobeira brava, menino. Olha aqui. Bota a mãozinha na boca dela ali. Esse tamanhinho valente, ó. Eu tô achando que era uma anta. Ah, bichinho valente. Eu tô achando que era uma antinha. É, a outra apareceu que agora é por aí com o pé. Vem, ó. Bastião que fica aí de a pé aí. Bastião que toma cuidado, não. Ela tá no meio do milho aí. Ela não vira as costas. Aí, deu uma fubata. Olha, todo mundo. Pega o pneu aí. Olha esse trempando no pneu, cara. Aí, leva lá no mato e solta lá. Olha lá o tamanho da pata, cara. Espero que você tenha conseguido entender qual a diferença de uma onça pintada pra uma onça parda, para uma jaguatirica e até mesmo pra uma pantera nebulosa que nem é daqui. Mas eu trouxe esses vídeos aqui propositalmente pra te mostrar que, olha, é assim que as pessoas fazem. Vem um bicho num determinado local. A mãe, ela tem que... Não tem geladeira em casa. Ela precisa se alimentar. Porque ela precisa dar leite pros filhotes. Ou até mesmo trazer carne pros filhotes quando possível for. Porque ela consegue trazer presas semibatidas ou tonteadas para que os filhotes possam treinar, entende? Então, dessa maneira, ela precisa se ausentar um pouco. E aí que o ser humano entra. Pois ele chega no local, acha o bicho que não entende nada da vida ainda, tá ali piando, miando. E o cara acha que, olha, esse filhote tá perdido. E aí faz o quê? Pega o animal. Da mesma maneira acontece com passarinhos. E assim, do tipo, eu trabalhei muito tempo com resgate e reintrodução de fauna. E, cara, era terrível. Porque, por exemplo, o cara ia lá e pegava um filhotinho de coruja. Não sabia cuidar. O filhote ficava todo estupiado porque o cara vai dar carne. E ele não come carne somente. Ele precisa comer vísceras. Precisa comer um camundongo inteiro. E não só a carne. Então fica faltando cálcio. E aí o bicho fica com a perna toda torta. Aí o cara vai lá, entrega no meio ambiente, na guarda ambiental. E fala assim, vira aí, toma conta. Mas, peraí, por que você pegou do ninho? Ah, não. Eu passei do ninho ali e eu vi que não tinha nenhum pai por perto. Peraí. Os pais não abandonam os filhotes. Você não precisa pegar. Da mesma maneira os passarinhos, quando caem do ninho. Se o ninho não cair junto, óbvio, né? Porque aí, realmente, o passarinho não tem como voltar. Mas, se o passarinho tá empenado, os pais vão ficar cuidando ali, até dar um jeito. Você não precisa pegar o passarinho pra levar, sabe? Que é do tipo, não, vou levar porque os pais não estão aqui. A gente sabe muito bem que muita gente pega pra cuidar e depois não dá conta. E o problema acontece, por exemplo, com aquela onça. Pra que ter pego aquela onça? Parece que ela foi levada pra um instituto, né? Eu nem sei se foi pra onça pintada ou algo parecido. Mas o fato é que ela foi pega e entregue pra autoridades. Aí entregue na mão das autoridades, as autoridades não sabem o que fazer. Porque, cara, uma coisa é tu cuidar de filho humano. Que já é difícil pra caraca. Outra coisa é tu cuidar de filhote de onça, cara. Que tem todo um preparo. O leite é especial, tudo é especial. E depois que sai da natureza, não volta mais. Esse é o grande problema. Então, os animais silvestres, que você vê lá o filhotinho, a mãe tá por perto. Aliás, é até perigoso tu ficar ali perto. Porque a mãe pode acabar aparecendo. E não só isso. A gente sabe muito bem que, se você coloca a mão ou algo parecido, a mãe pode acabar rejeitando o animal. Olha que terrível. E aí o filhotinho morre de fome. Então, não toque. Mesmo que tentador seja. Eu entendo que seja tentador, mas não é nem pra tocar. E aí fica o alerta. Espero ter ensinado vocês aqui a identificar todos eles. E não só isso. Também um pouco de educação ambiental, onde eu te mostro que você não deve de mexer nos animais. Admiro. De longe. Conça. No mínimo 30 metros.